Zaidan, deixa eu aproveitar para chamar mais algumas participações para não ficar acumulado aqui para o final. O Silas, da Local Mac, aqui de Bertioga, bom dia Zaidan, a todos da TV Cultura Litoral, bom dia Silas. Sempre atualizando a nossa cidade, expondo a sua opinião com muita convicção. Eu tenho uma pergunta, temos um time de futebol de Society, que tem uma grande história desde 1998. Todas as segundas-feiras, porém, infelizmente, devido à pandemia, está fechado. Eu tenho alguma ideia de liberação, tendo em vista que o prefeito já está liberando os jogos na cidade? Deve ser, o SESC tem um campo no SESC, né? Vários campos de Society, muito bonito, né? O SESC está atuando com protocolos muito rigorosos, gente, assim, para realmente a gente não propagar, né? Então, essas atividades que são coletivas, que a gente não consegue controlar o contato, né? Essa questão do distanciamento, o distanciamento a gente não está realizando por enquanto. Conforme as coisas forem melhorando, as pessoas começarem a ser mais vacinadas, né? E a gente vê esses números diminuindo, com certeza, todas essas ações vão voltar, né? Mas, por enquanto, a gente tem algumas atividades, como eu falei, né? Com os hóspedes, que são esportivas, mas, assim, com muito cuidado, com distanciamento. Nós contratamos um profissional muito capacitado para olhar atividade por atividade, entender com a gente, né? Se estava de acordo, para a gente proteger tanto as pessoas que frequentam quanto os nossos funcionários, né? Mas é o que eu falei, assim, nós não estamos com essas ações presenciais na cidade, mas acompanhem as redes, porque as ações online estão aí fervendo, bombando, a gente está cheio de projetos. E quem já era aluno também está recebendo material, né? Recebendo aulas, tem dia que é aula ao vivo dos nossos professores.